Nervo Ótico. Procura-se um novo olhar. Arte e ousadia na Porto Alegre dos anos 70. Nós éramos o sarampo das artes plásticas no Rio Grande do Sul. Quem inventou o Nervo Ótico? Primeiras impressões das coisas. Viver é mais importante que a arte. Não perca em Documenta Rio Grande. Nervo Ótico. Nesta quinta, oito da noite. Nervo Ótico.